e agora botar o risco antes aqui e a coisa não foi só não foi banho do sistema tá tranquilo não fez nada de errado não E aí 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 e beleza você bateu nele ali né verteu estão você agora na sua ficha quem tá marcando inconsciente que ele tá com status inconsciente aqui para mim é agora sim vamos lá é você bate ali agora você vai na sua ficha né na aba de combate e aperta ali fortitude tá vendo fortitude tu aperta ali rola para mim e foi e que beleza nós E aí e foi nove total foi nove é e precisava de 14 é tô falando aqui apareceu aqui para mim um botão de rolar teste resistência é esse mesmo mas aí você tirou nove né e cara você começa a tossir né com esse conhece conhece esse fundo né ali você sente meio mal cara ali você é meio enjoado E aí você vê o bicho meio de lado assim quase morto né E agora é tanique tem eu consigo ver algum uma pedra alguma coisa perto do fungo e assim pique mais ou menos pequena que dê para eu pegue para eu arrastar em cima dela arrastar em cima do que é do fungo é eu tô tô falando isso porque eu queria saber como é que eu posso usar aqueles truques se eu posso mandar quantos por dia então vamos lá você na aba de feitiço né você tem três slots você tem um desses os truques você tem um desse por cada dia né Ah tá Entendi porque eu tava precisando me mandar usar o made made hand para tentar carregar alguma pedra de até cinco se você tem um pouco o pau diz é muito pouco tá o made hand não é muito para sempre para atacar sempre para pegar alguma coisa que você tem medo de pegar com a sua mão é mesmo é muito pequena é muito pouquinho eu vou atirar minha daga nela mesmo então beleza marca marca o bicho né aperta alt vai lá e clica no bicho ah e aí vai no aí agora você vai no teu topo e clica com o botão esquerdo e vai tá a daga aí embaixo ataque com a daga tron eu grito eu grito para a maga joga bola de fogo calma é muito pouco para bola de fogo aí bota bota ataque único né quando abre a janela ataque único achou achou tava demorando aqui ó o meu fusquinha tava demorando para abrir a aba tá tudo foi foi bola de fogo vai não 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 foi isso fala que eu tenho que sair primeiro não pode você erra a daga tá cara por pouco ela pim bate na pedra sei se você viu que saiu aquela faisquinha mas você errou ali né a a a a daga quase que pega beleza mas agora eu tenho coisa para pegar na próxima vez e tacar nela você vai se movimentar ou vai ficar aí eu vou me movimentar para trás da pedra que na direção do elfo tá bom eu e o focinho eu acho que ele está configurado para mim agora você arrasta pode arrastar ele do lado então eu vou me fazer uma ajuda e o que você pode fazer para onde você pode fazer uma ação de movimento e uma ação padrão tá um ataque uma ação padrão Vai se movimentar primeiro, beleza Então, pra onde? É, pra cá Peraí Você move com a setinha, você pode mover também Isso, boa Tá Agora O ataque Então, os ataques que você tem Se não for com magia Esse é um ataque de corpo a corpo Você precisa estar perto pra atacar Um quadrado de distância, entendeu? Sim Eu vou fazer só isso mesmo Você pode fazer uma magia Proteger alguém mais A magia que você tem de primeiro nível É um escudo de fé Que dá mais dois de acê pra alguém Entendeu? E também tem a magia de cura Você pode curar uma pessoa Também ali um pouquinho E os truques que você tem Que um dos truques é fazer luz O outro é ler magia, né? E o outro é dar um Uma benção, né? Uma guia Pra uma pessoa Que ela vai ter mais um no ataque roll No save and true Ou no skill check Ela escolhe, né? Eu vou dar um escudo Pro Werebomb Werebomb Tá, então você vai lá no seu personagem Abre a ficha dele Vai em ventiço É Jesus É o Sheldon of Fighters Eu achei Ah, peraí Só um minutinho Alguém? É Vou facilitar pra você Como é que você vai fazer? Primeiro Você marca Aperta alt Deixar alt apertado E aí você viu que o Werebomb Também ficou marcado Você vai e clica nele Beleza Fez isso Agora você vai lá No feitiço E lá em primeiro nível Você vê Shield of Faith Tem truques Na spell list Isso Aí antes de Shield of Faith Do nomezinho Tem o dadinho Você botar o cursor ali Do dadinho Aí é só você apertar ali Apertou? Ele encaixou Tá vendo lá? Eu apertei o dado É Agora aperta ali A espadinha Tá vendo A espadinha Ações Sim Então aperta a espada Aí Ele tem ações Isso Aí quem Quem aperta agora É quem recebeu? Isso Tá vendo que marcou ele lá? Apareceu No tokenzinho dele Abaixo do negócio Apareceu o escudozinho Isso é eu que rolo aqui? Teste de resistência? Não, não Não precisa não A test de resistência é só pra se alguém quiser resistir Ah, tá Beleza Definitivamente não é o caso Eu tô acertando E aí E aí agora Se você abrir sua ficha O Ereborn Lá em combate O seu certo é 17 Por quê? Já tá contando com a magia Do Marcos Obrigado pelas orações Você faz aí Você pega Você pega Você pega Esse símbolo religioso Pede a tir Faz a sua prece Você vê que em volta de você Ereborn Aparece assim O símbolo de uma balança E é uma energia Que te envolve Ela te envolve em azul E depois ela fica transparente Mas ela dá aquela distorção No ar Como se tivesse alguma coisa Em volta de você Te protegendo Eu olho ao meu redor Pra ver se aparece em mim também Não Não aparece em você É Aia, você agora É Chico, você vê que a Aia Tá um pouco Achando que Essa Essa floresta Realmente é muito estranha Porque dentro da floresta Ela não conseguiu ser muito rápida Todo mundo agiu antes que ela Tá um pouco incomodada ali Achando que tem alguma coisa estranha Aham Ela vai se movimentar aqui Ela tá com o arco na mão, né? Aham Dois Três Quatro Cinco Seis Certo É Não, peraí Acho que dava pra parar Acho que dava pra parar aqui Andando a primeira diagonal São seis quadrados no máximo, tá? É Mas a primeira diagonal é um É conta como um Não, não Eu conto como um Na verdade é pra cada dois Contar Como dez pés Mas é muito complicado Pra fazer calma A regra seria Que você sempre dá uma volta Você não consegue andar em diagonal Você só faz em L Que nem cavalo Não, você até pode andar Mas aí a primeira É dez pés A segunda é normal Depois é dez Caralho Ah, safo Foda-se Eu Diagonal é um só Eu ignoro essa porra Beleza Faz todo sentido Eu Você vê que Aia anda até ali Vai Vai dar uma flechada Manda ver Marca o bicho Clica com o botão esquerdo No teu token Vai aparecer o longbow ali Clica no longbow Ataque com o longbow E ataque único Ataque único Que isso Você dispara ali Você vê que A flecha Ela resvala Na parte mole Dela Saberam Conseguir Enfim Cá Direito Ali Tá E você vê que Ela fala Ereborn Vamos Cercá-lo Na mecânica Ela tá falando Dê um passo Pra baixo Pra flanquearmos Ela Antias Eu compreendi Antias Você percebe Uma coisa A pessoa Tá muito focada No combate Você que tá Mais longe Sim Né E a Tannik Tá chegando Perto de você Então ela tá De costas Com o combate Você tá Prestando atenção Você vê que Essa gosma Que saiu dele Escorre ali Pelo chão Rapidamente Saber Né E você vê que Alguns ossos Começam a se mexer Ossos É Aonde Aqui E você vê que Aqui Começa a se levantar Uma criatura Aqui Vixe Parece ser O que restou De um lobo Caraca Mano Entendeu Isso E você vê Né Que não é só ali Aqui tem outro Aqui embaixo Caraca Aonde Ih Caramba Bicho Eles começam A se instalar Eles começam A se instalar Os ossos Os olhos deles Começam a brilhar Assim Como se procurasse Por carne fresca Viva Sabe E você vê Que aquela Gosma Tá um pouco neles É o que faz A luz Assim Eles olham Na direção De vocês Tá Simu Se eu ficar Eu também ando Seis Né Deixa eu ver Acho que sim Cara Cadê 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 Trinta Fits Cara Isso aqui Se eu tiver Aqui ó Nessa posição Eu tô flanqueando Esse lobo Junto com Aya Não Aqui Teria que tá aqui Né Tá Cara Então Vou fazer o seguinte Agora Enroscou O negócio Aqui Eu vou De qualquer forma Não Eu vou tacar Com arco Mesmo Mas eu vou Andar pra cá Cara Porque eu tô Vou tentar Depois flanquear Vou andar Ficar perto Desse lobo Que apareceu Tá Tá Isso deve estar Na régua Cara É Olha em cima Deve estar Na régua Opa Ah tá Calma aí Eu tô usando O lugar errado Aqui Só um minuto Aí Agora vai Pronto E vou fazer o seguinte Eu Eu vou ficar aqui Pra depois flanquear Talvez Mas eu vou tentar Acertar mesmo No fundo O meu arco Flecha ainda Já tô mirando Nele E aí Cara Eu faço Aquele movimento Rá Cara Você vai Esse aqui é 3.5 Tá Lembrar vocês Quem está jogando Aqui Você vai atacar De arma Longa Em melee Você vai tomar Um ataque De continuidade Não Mas Ah cara Tá Eu No outro Também tem De qualquer forma Tá Eu esqueci Esse detalhe No que De edição Não Ele tem Desvantagem Eu acho Tem desvantagem Desvantagem Então Beleza Ah cara Eu posso Fazer uma Paranoia Ficar aqui Do ladinho Que Paranoia Ah Pode ser um Antes Pode Pode voltar Voltar atrás É porque Agarrou aqui Pra mim Agora Eu tô Mexendo De novo Com aquele Aí Pronto Cara Vou parar Aqui então Disclaimer Eu lembrei Que a gente Tá jogando 3.5 Que eu dei um Deu um passo Deu um passo Para trás É rapa Ó Tô sendo Bonzinho Depois Não vai dizer É mal É É Parece que São diferentes É O O O O O 3.5 3.5 3.5 Aquela voz Do além Eu dei um passo De ajuste Para trás Ali 5 feet E vou tentar Cara Eu me posiciono Melhor ali Miro Puxo A flecha Como se fosse Um O bicho Tivesse a 100 metros De distância Para ver Se ela Finca Você vai atacar Quem? O lobo Esqueleto Ou O fungo O fungo Eu tô puxando Forte a flecha Para ver Se finca nele Nessa Nesse couro Dele aí Manda ver Puts Caraca Ó Vocês tem que rolar D20 Tô falando D10 Sério? É Tá bom Parece que era verdade Apareceu de verdade Apareceu de verdade Você atira ali Você erra de novo Cara A flecha Você olha para o teu arco Você fala Sabe Seu orgulho Elf Que tá até um pouco Ofendido Caraca A corda tá podre Eu vou trocar a corda Eu dou essa desculpa Esse caô ali E passo a minha vez Essa floresta Essa floresta Ela é muito estranha Está amaldiçoada São os fungos no ar O fungo Ele vai subir Na direção do elfo E ele vai atacar o elfo Sai daqui cabrunco Percebeu que o anão É uma comida muito grande Para se digerir Agora ferrou mano E ele erra você Você dá um Você dá um Um pulo Um pulado assim Ele bate com o tentáculo No chão Né Contorna ele Anão Agora São os lobos Tá Esse lobo aqui Que tá logo acima Da nossa querida Logo acima da aia Vai atacar Vai atacar Como que vai E ela Ele erra Você Ele vai morder assim Você bota ali A madeira do arco Na boca Sabe Ele fica tentando morder você Você empurra ele pra trás E dá aquela O maxilar Daquela estalada Meio Né Desforme Que assim Encaixa de novo Mandíbul E agora O outro lobo Criaturas demoníacas Ele É o alvo mais Quero O anão é o mais Quero Ele vai chegar aqui E vai te atacar Airborne Porque o tanque É pra essas coisas Pra morrer Ainda mais abençoado Nossa Tá todo mundo rolando ruim Hoje Eu também tô Você vê que ele chega E você vai te morder assim Você bate Com o cabo do Great X No focinho dele Faz aquele barulho Com o osso Assim Aí você vê que ele volta Rosnando Com aquela pele caindo E é você agora Airborne Só um minuto Tô tentando Ajeitar o microfone aqui Mas vai ser do jeito que tá Vambora É Eu vou finalizar Esse fungo aqui Tentar pelo menos Beleza Ele já tá marcado Por você já? Já né Beleza Manda ver Eu grito pra ele Flanqueia o fungo Só Só o Airborne E o Marcos Né Tão honrando aqui Que tão acertando as coisas O resto tá tudo Inclusive eu Tá foda Melf Meio orque Tá A meia orque Melf Meio orque Os monstros Isso aqui Antes Não vai tomar um ataque E é rapaz Tem um lobo Não esquece Já tava engajado Tava engajado com o lobo Esquece Esquece É só nessa combate Se você quiser Inclusive Você pode Pode não desculpar Esse aqui Esse aqui Tá Nutella Mas vamos lá Pra galera desenferrujar Pra galera desenferrujar Vamos atacar Vamos lá Pra não tomar ataque de oportunidade Só o passo de ajuste Né Isso Ah é E a mação Foi uma Pécio Treze Deu treze Você acertou Opa Três de dano Já rola o dano Já E é suficiente Você termina o bicho Assim Né Você termina aí De Estrupiar o bicho Ele morre Tá Ele se derrete Assim Puxa Mas você ouve os rosnares Dos cães Né Dos vivos Né E você vê que aquela goja Ela se espalha Por ali Sabe Aquela Essa energia Ruim Tá Nesse 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 fundo Beleza Beleza Vai se mover É Não Não Porque o bicho Tá aqui do lado Se eu fizer qualquer coisa Acho que Na verdade Tem uma coisa Que eu queria fazer Vamos ver É Eu queria Eu que possa fazer Como um equívalente Beleza Então Eu acredito que sim Porque é Mudar de equipamento Sim Eu vou Botar o O Machado nas costas O grande nas costas Pegar o escudo E me armar com o de arremesso Agora como é que eu faço isso Aqui na ficha Bom O de arremesso já tá equipado Entendeu Só vai equipar o light shield Vai lá em inventário Light Light steel shield Escudo Aí tá ali Equipado Aí tá não Aí você bota assim Entendi Só clica no não Que vira assim Pronto Não sei se eu É Agora tá com 18 de ação O great axe Eu tiro Pronto É Pronto Obrigado É isso Nada Beleza Você trocou ali o equipamento Rapidinho Tanique Você Vou mandar Magic Missile Naquele Logo Mais sozinho ali Tá praticamente em frente De mim Aperta alt Marca ele Clica nele Dá um menu Como você fez com o outro Tudo bem Tá Tranquilo Se Se eu quiser Adiantar Que o Foundry fechou aqui De novo Tá beleza Você vai fazer um Magic Missile Eu posso fazer por você Isso Pode Por favor Agradeço O Fusquinha Tá Temperamental Mas você botou ele Em Batata Apareceu? Batata Botei 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 Batata Simplesinho Que tá Um pouco quente Saiu 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 Magic Missile Mísseo mágico mesmo Beleza Você Você vê que A Tanique Faz ali Os movimentos Mágicos E ela Aponta com o dedo Da ponta do dedo dela Sai Sai Um Um disparo Né É Mágico Que acerta O bicho No focinho Levando A A A A parte do pelo Né E a pele Morta Aqui Queimando Né Ele Quase dá Um salto Pulado Assim O impacto Ele toma Fica no ferido Ele toma Esse dano Beleza Marcos As suas As suas O seu medo Né O seu receio Na verdade Medo ou não O seu receio Sobre as coisas Estão se concretizando São criaturas mortas Vivas Marcos Os clérigos Sabem muito bem Lidar com essas criaturas Mortas Vivas Todo clérigo Do bem Né Como é o seu caso Tem uma habilidade Eu estou explicando Porque galera Porque o Marcos Está aprendendo Mariana de primeira viagem Tem uma coisa chamada Turn and dead Que afastar os mortos Mostrando Ali o símbolo sagrado Entendeu Da sua divindade Ali E os mortos Sendo bem sucedidos Os mortos Se Afastam Você tem isso Quatro vezes Por dia Tá É Se você quiser fazer Lá na sua aba de resumo A primeira das suas ações É Turn Barra rebook Rebook é pra clérigo evil Tá Então se a carne É turn Turn and dead Se você quiser fazer Tem a espadinha Ali nas ações Eu vou tentar fazer Então clica na espadinha Boa Você atingiu O máximo De dois Retidice As criaturas São divididas por Retidice Cada Retidice É um dado de vida Que ela rola Tá Então você atingiu Até dois Retidice Tá E você Você vê Em qual deles você quer mirar Assim a sua fé Eu vou mirar no que tá Na Mais na minha frente Você vê que ele olha pra você Assim Você aponta o seu símbolo sagrado O que que você fala pro bicho Pra ele se afastar Pode criar Volte pra sombra De onde você veio Você vê que ele começa a roxinar Pra você assim Ele quer avançar Mas não consegue E ele mesmo Encontra a vontade Se arrepiando Assim você vê Que ele começa a se afastar Né E a sua luz Você aponta Assim Como uma lanterna Naquela escuridão A luz de ti Vai até ele E ele começa a se afastar Assim Você vê que ele anda Né A metade do movimento dele Pra trás Né Ali Afastado Pelo seu Né Pelo seu Pelo seu Turn Né Tem ataque por oportunidade Oi Ele recebe ataque por oportunidade Pelo Anão que tá perto Recebe Pode fazer Ele borna Um ataque Vocês tão me ouvindo melhor agora? Sim Tô Vou botar ele pertinho de você Pra você poder fazer o ataque Beleza Boa Claro Afastou ele Enquanto você mantiver ali Tá Ele se afasta Você tem que gastar sua ação Entendeu Como se fosse uma lanterna João Né Lanterna ali Ele se afasta Esse se afasta Ali Peraí só um minutinho Tem que atacar Aí eu aperto agora o Tron X É só o Tron X Sem ser Tron Entre parênteses Isso Tá vendo Você errou Você mesmo ficou Impressionado Ali com A luz Né E tal O bicho se afastando Você não esperava isso E ele se afastou De você Você tentou acertar ele Quando ele tava indo embora Se afastando Mas não deu Ok Você pode escolher Marcos Qualquer hora Parar E atacar com massa Fazer outras coisas Outra magia Tá bom Tá bom É Essa magia que você mandou No No Ereborn É uma magia Que requer Concentração Tá O que que isso quer dizer Você tá mantendo A sua concentração Também nisso Se você tomar dano Ou se fizer uma outra magia De concentração Se você tomar dano Você tem que rolar Concentração Pra ver se você consegue Manter A concentração Se você falhar A magia se dissipa Se você conseguir A magia continua Se você fizer uma magia Se você fizer uma magia de concentração Essa magia acaba E a nova Fica valendo Entendeu Entendi A nova Fica valendo Eita Eita Deu um barulho Tem dois Tem dois Vicenzos Agora Oi Tem dois Vicenzos No Skype Dois Nossa É Eu acho que a imagem dele Ficou travada Lá no outro Ah tá Então eu vou mudar Pode seguir Que eu mudo a câmera aqui Já entendi também Vamos lá Ah e é você Tem o bicho Dentro da tua frente Ele tá Vai ver que ela acabou De defender ali Ela vai dar um passo Pra trás E Morra Criatura infernal Você vai tomar Ataque de poderidade Mas é passo de ajuste Passo de ajuste É a ação Não Passo de ajuste É quando você Não se movimenta Não é isso Quando você não se movimenta Então Você pode fazer Você quando faz Um passo de ajuste Você usa a sua ação Pra desengajar Ah entendi Eu pensei que fosse Passo de ajuste Fosse fora o movimento Quando você não se movimentasse Você poderia dar Passo de ajuste Então Eu vou Você pode fazer Um move aqui Vai se trocar de equipamento E Descer a mamona Beleza Mas aí toma Ataque de oportunidade Ah não Se largar no chão Não Não O move equivalente Você usou Uma coisa equivalente Ao seu movimento Que é trocar o equipamento Então beleza Eu troquei Já pode bater Nesse mesmo round Pô é claro O lateral dele em cima Você vê que quebra Algumas costelas E cai no chão Sabe O bicho fica Meio troncho Mas ainda Tá ali Se sustentando Mas foi Uma grande porrada Vou passar Cadê criatura infernal Plantias Cara Como já tem Esse quase morto Aqui do lado Eu vou tentar Acertar uma flecha Da onde eu tô Mesmo Aproveitar que ele tá Virado Eu viro rapidinho Que eu tinha errado Outro fungo Assim Viro pra ele Puxo a flecha Miro Vamos elfo Vamos Vamos elfo Eu vou acertá-lo agora Pegou Boa Boa Sete Você acerta no crânio Né E faz aquele barulho Oco de crânio quebrando Você vê que as luzes falham Né Dos olhos Das órbitas Afundadas Dá aquela falhada Ele dá aquela tremida Aqui assim E como se ele tivesse Desligado Ele cai Desmontado Boa Aí eu fico aqui mesmo Shimu Tá legal Termino minha ação Tem mais nenhum A criatura ao redor Você vê que esse lobo aqui Né Na ação dele Como diz o Ternidad Ele tem que usar A movimentação máxima dele Pra fugir Né E ele foge Se embrenhando Na mata E vocês Perdem ele de vista Expulso pela luz De tiro Assim se encerra O primeiro combate Nossa Ai Esse Eu não esperava Encontrar essas criaturas Mortas Mortos vivos Aqui Essa Essa floresta Essa floresta está amaldiçoada É É Ela avisa pra vocês Que vem Alguma coisa mexendo Vocês tem que Escutar Pô Não, Maga, eu só estava vendo Você falou que Um cogumelo Estava se mexendo Eu achei estranho Fui conferir, mas realmente E Ereborn, você está bem? Eu vi que você Cheirou ali Faz um outro Ereborn, faz um outro teste Faz um outro teste de fortuitos pra mim, por favor Esse seu nariz Grande, Ereborn Deu uma inalada Fica afungada nos esporos ali Se não fosse o Marcos Ajudando, ajudando a gente Também Você se sente melhor Mas ainda está Debilitado Você está com um ponto a menos de constituição E isso é menos um hit point Menos coisa E você ainda está debilitado Vocês estão se reunindo ali Quando você vê que detrás de uma árvore Observando vocês com cautela Vocês veem uma Uma Eu tive que botar ele, tá? Quem foi? Eu não consegui pegar Eu tive que te botar Eu tive que te botar, tá? Deu um barulhão aqui É, parou, parou Pode continuar Vamos lá Uma figura sai de trás da árvore Olhando com curiosidade pra vocês Né? E Ela fala em um comum Meio Meio arrastado E ela Criaturas não vivas Criaturas não vivas andam na floresta É A E Já se assusta, assim É um tipo de De ser que ela conhece Faz um cheque de natureza Faz um cheque de natureza Beleza Fala alguma coisa, João? Ela está espantada e admirada ao mesmo tempo, né? De ver uma Uma manifestação, assim A minha pergunta é se foi um ser humanoide É um ser humanoide Ela parece ser uma mulher muito Muito bela Tá? Mas ela tem folhas nos cabelos, né? Ela tem essa pele mais esverdeada Apareceu a imagem dela pra vocês aí? Uhum Apareceu Ah, agora apareceu Cara Ela parece ser um ser Da floresta Vocês já sabem que existem muitos seres da floresta Como sátiros Dríades Grins E pode ser um desses Né? Ela olha assim Ela vai chegando perto devagar Ela bota a mão no peito Flora Eu floro É Eu sou Eu sou Aya Pode se aproximar Irmã da floresta Vocês ajudar Querer ajudar Igual os outros? Sim, sim Certamente viemos para o bem Quer ir a portal, não é? O portal está liberando Essas energias Que está modificando a natureza Levantando os mortos E criaturas que saem do portal Eu sinto As coisas não eram assim antes? Muito tempo não é assim Descontrolado antes O portal Ele está trazendo Mortos vivos É isso? Não A energia que sai dele É que Levantam isso Ela planta-se por fundo E isso Atissa os mortos Ela devora eles E levanta aí Pode Eu acredito que sim Timon Mas pode rolar um Sentir motivação Alguma coisa assim Pode Fala Parece Tudo que bate Que a gente está Eu acho que ela fala a verdade Ela me passa A AIA tem uma tendência A prova Acreditar Desculpa gente Alguém falou comigo? Ele rolou Não Eu rolei só Sentir motivação Mas Não parece que está mentindo não É É uma peça muito assustada Até isso também serve Para saber a leitura corporal dela Assim como ela está Ela passa a mão nas árvores Árvores doentes Ai a pergunta para ela Onde fica o portal? Boa Isso Isso Onde O portal fica muito longe Flora? Não fica longe Mas tem perigo lá Foi lá que o outro grupo Se juntou à terra Perigos muito maiores Do que esse Que enfrentamos agora? Há algo que Fez Ninho Perto do portal Que saiu dele Ninho? Um moço Que parece aranha Mas não é Ao mesmo tempo Quantas pernas ele tem? Oito Ah Eu achei que fosse quatro Parece uma aranha Mas ela é diferente Ela some Ela some e aparece Não tem como você nos levar até lá? Tenho Mas vocês precisam ter cuidado Ela matou Todos que tentaram Chegar perto do portal Ela É É É A única A única ameaça Flora Ali no portal sim Na floresta Existem animais Levantando Criaturas Pequenininhas Que saem Por aí Que saíram de lá E eu não sei Onde é que estão Mas você acha Que se por acaso Nós expurgarmos Essa criatura De oito patas A floresta Talvez volte A tranquilidade? Não Somente fechando o portal E ela vigia o portal Imagino Ela Toma aquele lugar Como o dela Você Moça da natureza Mas tá ferida Ela ferida Isso que eu ia te perguntar Você viu alguma forma O outro grupo feriu O outro grupo feriu Ela E feriu Que tipo de arma Foi com flechas Espadas Ela aponta para de vocês Assim Ah tá Nada de especial Acho que Podemos ir para lá Direto Eu levar vocês até lá Mas Não entrarei lá Não 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 Flora Você Pode ficar Segura Apenas nos leve Até lá Temos que Livrar essa floresta Dessa Maldição Beleza Ela segue com vocês Ali Antes ela É não de vocês Estão mudando Né? Não Não Mas ela Aflige ali Qualquer Esquice ainda do veneno Tá? Ela te devolve ao normal Ela toca em você Assim Ela cura você Eu agradeço E Ela Venham Me sigam Vamos Aí ela vai tomando A mesma posição Tentando andar um pouco Mais à frente Ela anda bem Ali na floresta Mas ela mesmo Reduz o passo Para que vocês possam Acompanhar Com os cavalos Vocês começam A chegar Depois de mais ou menos Mais de uma meia hora A um local Que vocês começam a ver Uma estatuazinha Coberta toda De musgo E raízes Sabe? Pilastras Como se vocês estivessem Chegando a uma ruína Né? Ali E Existe um caminho Que sobe Né? Uma rampa E ela fala Lá em cima Um arco Um arco de árvores Portal no meio Todos vocês já sentem No ar Uma vibração Diferente Principalmente aqueles Que fazem magia Como O Marcos E a E a Tanique Né? Sentem ali Uma Algo Vindo lá Do lado Do cume Né? Desse local Né? Algo caótico Não só mal Mas caótico Sabe? E vindo de lá E ela fala Lá em cima Lá em cima Território Da aranha Da aranha Da aranha Diferente E o portal É Muito Muito obrigado Flora Agora é conosco Ela vai assim Ela se afasta até uma árvore Né? E ela fica atrás da árvore E fica acompanhando vocês Seguirem ali Né? O caminho Até lá em cima É uma coisa Que precisa meio que Escalar Assim Não É uma rampa Parece Parece ser parte De uma De uma cidade Pequena Mas a floresta Tomou conta Há muito tempo Só 500 anos Já tomou conta Há muito tempo Daí Mas se vê Chão de pedra Encaixado Sabe? Uma estátua Ali ou aqui Tomada pela Pela vegetação Entendeu? Eu falo É É Eu Acho que podemos fazer Como antes Assim Eu continuo Andando na frente Sim Sim Eu posso subir primeiro Por mim tudo bem Você sobe Uma rampa E você chega até Uma escada Né? Que é feita ali E ali na escada Vocês já enxergam Né? O O portal Eu quero dar uma olhada Em volta Ver se Estou vendo o portal Ali em cima? Sim Sim Maneiro Enxergando As árvores Parece que se contorceram E fizeram Né? Um molde De um arco E no meio Tem uma energia Né? Essa Essa luz Que parece levar A um outro Local Tá? Estimulou Vou fazer um stealth Aqui, tá? Estou dando um refresh Acho que pra mim Aqui não apareceu Não Deu uma travada É, o portal É meio animado Aqui botou Batatinha fraca Não vai ver a luz Direito Só vai ver o ar Eu quero dar uma olhada Eu quero dar uma olhada Nossa, mano Foi tentar me esconder Se eu consigo Segura esse um aí Segura esse um aí Segura esse um aí É... O Vicente O Vicente está tentando falar Alguma coisa Ou a impressão Nossa Eu estou tentando falar Na verdade Vocês estão me ouvindo? Agora sim Agora sim Sim, sim É... Eu quero dar uma olhada em volta Ver se eu observo alguma coisa Como ela falou Tipo um ninho, né? Procurar sim Fala a sua percepção É... Observar, né? Na verdade Ok Procurar um de vocês Para ir ter ação, tá? Uhum Eu vou olhar ao redor Beleza, Marcos Você pode também enrolar Ou observar Nossa Eu fiquei cego Segura esse um aí Você começa a olhar O Marcos ali Em volta Nada parece diferente Tá? A parada é o seguinte Antes Você foi se esconder Mais ou menos aqui Pode ser aqui? Enguinho Oi? Desculpa, fala Você pode Você pode Pode ter que se esconder aqui? Na direita, sim Ou você quer outro lugar? Não, pode ser aí mesmo Você começa a esconder Mais ou menos por aqui Né? Pra sair do Desse traço aí Do portal Tá? E É É É Você É Tanique Ele tá tentando Observar alguma coisa No local Você vê que o Antias Tá ali Tendo dificuldade Pra se esconder E de repente Ele tropeça Tá? Tropeçado Cai de joelho Você fala Merda Ou um palavrão Yélfico, né? Lá Você olha E você percebe Que mais ou menos Acima dele Uns Dez pés Acima dele Há uma distorção No ar De leve Tipo Tipo Predador Sabe? Aham Se você tá falando A gente não tá te escutando Eu acho que o Vicenzo Tá tentando falar Que ele tá com uma cara Meio desesperado Ali Que vai dar merda Não tá saindo sua voz não, tá? Tá saindo nada, nada Não Eita, eita Tá dando Ainda agora? Agora tá Agora sim Tá Então aí eu falo Falo Do Pro Velho Volta, meu filho Volta Que senão você vai Lascar Tem coisa mexendo aí Quando 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 a Maga Fala isso, Shimo Ela Ela tenta olhar Assim Aí olha Na direção Da Aponto o arco Assim Em direção Dessa distorção aí A questão é a seguinte Galera Não olhem pra mim Eu tô me escondendo Ah não A questão é a seguinte Galera Vocês pegam o arco Começam a se armar ali Olhando ali Pra 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 No lugar Que vocês não estão vendo muito bem Né É Antias Você olha pra cima E você vê que A luz Tá refratada Por alguma coisa Algum corpo grande Entendeu E que você vê que De repente Como se aparecesse do nada Sabe Um araclíndio grande Preso por uma teia Né Através do ventre Mas que sobe em direção Ao alto E se perde Como se vindo Se vindo do nada Também É grande Cara E ela já ataca você Na surpresa Caraca Mano Essa Esse é o araclíndio Que vocês veem Cê louco Azul assim É Desconjunto Troço E é grande Rapaz Ele tá 10 pés de altura Tá E ele vai atacar você Você vê que A aparência dele é essa Você vê algumas flechas Cravadas ali Um dos olhos Tá vazado Né Ela tá ferida Dá pra perceber Que ela levou Alguns cortes Algumas Algumas flechadas Um dos olhos Ela tá vazado Né Talvez por isso Que ela não consiga Né Ficar tão bem disfarçada Antias Antias Saia daí Tia 17 Pega você Eu acho Flat footage Flat footage Pega você É É 12 Flat footage Pegou Pegou Ah tá Porque ela atacou furtiva Então pegou 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 Elfo Elfo Saia daí Você tomou 6 de dano Tá Eu nem vi o que me mordeu Maluco E Machucou Você tomou 6 de dano 6 de dano De perfuração E agora Tu clica no seu token Vai lá no No chat E aperta enrolar Teste de resistência O Shimu Ele Eu desconto na ficha Ou desconto sozinho Você pode Você pode Clicar com o botão Direito Esquerdo Né Vai aparecer 7 ali Você cobre ele E bota menos 6 Enter Eu acho que foi Beleza E tem que rolar o que Essa resistência aqui Exatamente Vocês lembram do Hobbit Aquela ferroada Então Total Foi exatamente isso Você vê que Ele tomou uma porrada Bem no meio do peito Né Caraca Ela vai matar o Gui de novo Caraca E vou rolar aqui E aí eu seguro Aquele Com a aranha Com aquele ferrão No meu peito Eu só seguro assim Pra tentar tirar E E vou tentar rolar aqui Clica no seu token E clica lá Rolar teste de resistência Lá no chat E tento tirar Tiro Olha aí Ai caramba Esse veneno Não te afeta mais Nesse combate Caramba mano E aí eu só caio Pra trás Assim A cheia Aranha Ela cai no chão Pesada ali Você vê que Ela Muito bom Acho que ali As delas batem Assim Ela Ela Espana Assim Você vê que De repente Ela Ela some E aparece de novo Sabe Como se ela Trocasse de fase Entendeu Ali Mas como ela tá ferida E tal Ela não consegue De um jeito tão efetivo Né E agora sim Vamos todos rolar A iniciativa Ai Tanique Você sabe Que você Você olha pra aranha Você olha pro portal Também Você precisa chegar Ao portal Pra lá Fazer o ritual Entendeu Pra fechar o portal Tá Obrigado Obrigado